A manutenção no setor da restauração é uma área com um grande volume de ocorrências, o tempo para atuar é sempre muito limitado devido ao constrangimento horário que existe nas unidades. Outra questão que temos de ter em conta é a parte da segurança alimentar, temos sempre de limpar e higienizar os locais onde intervimos. Isto faz com que tenhamos que ser mais eficientes naquilo que fazemos. Neste momento estamos a gerir a manutenção de 11 unidades, em breve vamos incluir as duas unidades do Porto, fazendo um total de três unidades. A nossa maior dificuldade até aos dias de hoje foi a comunicação, portanto, desde o reporte e uma ocorrência até a sua resolução. Houve inúmeros casos onde a informação não passou pelos canais de comunicação corretos e isto aumenta a indisponibilidade dos equipamentos. Ou outros casos onde não conseguimos dar feedback de uma forma coerente às equipas, o que causa algum transtorno na operação do dia-a-dia. Claro que isto tudo deve-se ao facto de ser um grupo com mais 500 colaboradores, torna-se uma tarefa aeroplana querer informar todos do que se está a passar. As características mais importantes do Velho Equipo são, sem dúvida, a simplicidade e a mobilidade. Nosso dia-a-dia é muito agitado. Precisamos de uma ferramenta que seja prática, fácil e eficaz de fazer chegar os problemas relacionados com a manutenção. No bairro do Avilês contamos com mais de 120 colaboradores, portanto, estamos a falar de uma ferramenta que tem que ter presente a mobilidade e ser intuitivo. A informação chega até nós mais detalhada, o que facilita no diagnóstico dos equipamentos e também na preparação do trabalho. Conseguimos ser mais eficientes com o tempo que temos. Notamos também que não perder tempo com telefonemas e enviar mails entre intervenções aumentou a disponibilidade dos técnicos. Deste modo, não há a incerteza se algo vai ser resolvido hoje ou na semana seguinte e isso, obviamente, melhora a operação, tornando tudo mais fluente. A vantagem de usar um software de gestão da manutenção para além da gestão de ativos é, obviamente, a gestão de ocorrências e ordens de trabalho. Conseguimos registar e organizar de uma maneira muito simples sem sobrecarregar os recursos existentes. O velho equipo vem um passo mais além. Ao introduzir a mobilidade consigo estar numa unidade do Porto e saber, em tempo real, o que se passa numa unidade em Cascais ou em Lisboa. Contamos com equipamentos como pasteurizadores, fornos de convecção, fornos modulares, utas, VRVs, recuperadores de calor, centrais de congelação, até ou mais simples como uma cadeira, um caminheiro, algum elemento decorativo. Contamos com o velho equipo e a sua flexibilidade para poder controlar todos os nossos ativos. Em média, 1.200 por restaurante. Recomendo o velho equipo como uma solução de gestão da manutenção. Portanto, é uma ferramenta poderosa e prática, intuitiva e que está ao alcance de todos.